Fala moçada! Beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. A aula de hoje nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso jogo de Pong. E nós vamos implementar mais alguns métodos que fazem parte da estrutura básica do nosso game. E os métodos para controle do teclado, para verificar qual tecla foi pressionada, setinha para cima ou setinha para baixo, que vão mover o jogador no sentido vertical. Para isso também vamos começar a implementar o método de controle do jogador e o método da animação do game. Esse é o conteúdo da aula de hoje, mas antes já deixa aqui aquele super joinha no início do vídeo. Não é inscrito ainda no nosso canal? Então se inscreva e clique no sininho para não perder mais nenhuma aula. Então sem demora, vamos lá para a vinheta e continuar o nosso jogo de Ping Pong. Então pessoal, vamos lá. Continuando o nosso game aqui, vamos implementar mais algumas funcionalidades interessantes aqui. Fazendo uma análise rápida aqui das variáveis depois, eu verifiquei que jogue Y, nós não vamos precisar dessa variável. Por quê? Porque nós já temos outras variáveis aqui que controlam a direção. Aqui ó, pós-jogue Y e dir-J-Y que vai ser definida nas teclas. Então vamos lá, vamos implementar as funções aqui principais para o nosso game funcionar. Eu preciso implementar uma função para inicializar os componentes do nosso game. Então nós vamos chamar essa função de inicializar ou inicializa, do jeito que vocês preferirem aí. E vamos também precisar de uma função para iniciar a jogada, que vai ser diferente do inicializa. Inicializa vai ser uma função para inicializar as variáveis e as variáveis, adicionar os eventos. Inicia vai ser uma função, inicia jogo, enfim, vai ser uma função para iniciar o game. Tá bom? Duas coisas diferentes. Então vou chamar aqui de inicia jogo, ok? A função inicializa, vou copiar aqui ó, nós vamos chamar no evento de load. Então window, window, add, event, listener, ok? No evento load, load, nós vamos chamar a função inicializa. Muito bem. Jóia. E aqui nós vamos inicializar todos os nossos componentes. Vamos precisar também de uma função, na verdade um anjo, nós já temos, né? Inicia jogo, que vai ser para associada ao evento de clique do botão iniciar. Nós temos variáveis para associar os elementos. Então vamos já associar aqui tanto o botão iniciar como o jogador. Então vou copiar aqui ó, vbt iniciar. Aqui em inicializa, nós vamos associar o elemento aqui do botão a essa variável. Então document, get element, element, by id, qual que é o nome dele, do botão, tá aqui ó, vbt iniciar. Então copia lá, cola aqui. Jóia. Então nós já até podemos aproveitar aqui a variável, que o botão já foi associado à variável, e adicionar um evento para ele aqui, que é o evento de clique dele, já que ele é um botão, né? Clique. E quando ele for clicado, ele vai chamar a função inicia jogo. Muito bem, já coloca ali para a gente. E vamos associar também a variável do jogador. Aqui ó, vjogador. Vjogador. Document get element by id. Copia aquilo ali, né? Qual que é o id dele? Tá aqui ó, dvjogador. Copia. Cola. Vamos associar o resto também? A CPU também, né? Cadê ó, CPU e bola. Aqui ó, vcpu e vbola. Aproveitar que nós já estamos aqui no embalo. Então vbola. Todos vão receber aqui o document element by id. Aqui. O dois igual ali. Jóia. Esse aqui, qual que é o id da CPU? Dv cpu. Então já coloque ele aqui. Jóia. E esse aqui, qual que é o id da bola? Dv bola. Então pega lá e coloca aqui. Por momento. Certo? Por momento. Não, na verdade tem mais um aqui ó. Do painel. Aqui ó, txt pontos. Vamos pegar ele também. De acabar com isso aqui ó. É o vpainel txt pontos. Aqui ó. Copia. Cola. Document get element by id. Qual que é o nome dele? Nananã. Aqui ó. Txt pontos. Copia. Cola. Todos os elementos já associados. Ok? O botão já tá com o evento de clique. Certo? Ele já consegue clicar nele e ele chama essa função. Não vai fazer nada, né? Obviamente. Porque nós não programamos nada ainda. Mas nós precisamos de uma outra variável de controle aqui. Eu vou colocar ela aqui ó. Nós vamos chamar de jogo. E vamos inicializar com o valor false. Essa variável vai servir pra indicar se o jogo está parado. Ninguém pode movimentar. Se for true é porque o jogo está rolando. Então pode se movimentar. Ok? Beleza. Outro detalhe importante que vamos fazer agora, porque isso vai pegar a gente, é inicializar as posições e variáveis que nós vamos precisar calcular. Uma delas de JY. Então vou inicializar aqui com zero. Ok? E as posições. Então copia ali. Coloca aqui. E vamos inicializar essas variáveis. Então, a posbola vai receber. Eu já tenho aqui ó. Posbola. Esse é X, né? Posbola X. Já tenho aqui ó. Posbola INX. Então vamos lá. Posbola INX. Ok? A outra aqui. Posbola Y vai receber. Posbola INY. Joia! Pós-jogador X. Essa variável vai ser calculada. Certo? Então vamos inicializar com zero. Joia! Pós-jogador. Na verdade o X não. Não, o X não. O X não vai ser movido não. O jogador não vai ser mexido pelo X. Vai ser só movido pelo Y. Certo? Então eu tenho aqui. Pós. Deixa eu ver aqui ó. Pós-jogador Y. É que vai ser calculado. Então ele vai ser zero. Inicialmente vai ser zero. Certo? Posição X da CPU também não precisa ser movido aqui. Mas a Y precisa. Então a Y vai receber após CPU Y IN. Só que isso aqui, pessoal, vai ser definido não em inicializa. Vai ser definido em inicia. Certo? Só que vai ser definido somente se o jogo estiver rolando. Então aqui em inicia o jogo, nós vamos colocar um controle aqui que vai ser o seguinte. Vai ser um if. Vou colocar aqui ó. Se o jogo não estiver rolando. Então jogo. O que vai acontecer? O jogo está parado. Certo? O jogo está parado? Tá. Faltou aqui a chave, né? Então o que vai acontecer? O jogo vai rolar. Então jogo igual true. Joia. Ele vai inicializar as variáveis. Muito bem. Bom. Precisamos de uma função aqui também para controle da animação. Hum. Importante isso, hein? Então vamos chamar essa função de controla jogo. Pode ser, né? Ou simplesmente game. Já que eu tenho a variável jogo, vamos chamar essa função de game. Fica mais fácil. Function game. Ok. Então essa função vai servir para controlar o game. Então se o jogo estiver rolando, ela vai receber as funções de controle do game. E nela nós vamos adicionar a animação. Nós temos a variável frames que vai controlar a animação. Então a função game vai ser chamada repetidamente. Nela vão estar todos os controles do nosso game. Os controles do jogador, da bola e da CPU. Certo? Então para essa função ser chamada repetidamente, nós vamos chamar aqui, vamos criar, certo? Um controle de frames aqui. Que vai ser o requestAnimationFrame. RequestAnimationFrame. Não conhece essa função? Não sabe como é que ela funciona? Assiste a aula sobre requestAnimationFrame. Que eu disponibilizei aqui no canal. Entende como que essa função funciona. Depois volta aqui para entender 100% do nosso código. É uma função recursiva, no caso da game aqui. Então eu coloco ali a chamada para a função game. Ok? Então, outro detalhe aqui de inicia jogo. Nós vamos iniciar o jogo. Eu tenho que inicializar a animação. Certo? RequestAnimationFrame. E isso vai ser feito dentro de inicia jogo. Quando pressionar inicia jogo, ao final aqui, ele vai iniciar a chamada do nosso controle de animação. Do nosso loop aqui de animação. Tá bom? Mas antes de fazer a chamada, ele tem que dar um cancel. CancelAnimationFrame. Por que ele tem que cancelar a animação? É frames, é o nome da variável, né? Frames. Por que ele tem que cancelar a animação? Porque senão fica uma chamada em cima da outra. Certo? Ao invés dele executar uma vez a função game, a cada ciclo, ele vai passar a executar duas. Se eu clico de novo, ele passa a executar quatro. E assim por diante. Certo? Então, eu cancelo. Ok? Inicializo as variáveis. E inicio novamente a rotina do game. Então, nós já temos os controles básicos. E agora nós podemos partir para a implementação do teclado, das teclas. Então, nós precisamos aqui de duas funções para controle de tecla. Que são as funções. Vamos chamar aqui, ó. Function tecla down, DW. E function... Opa! Coloquei colchete aqui, é chave. E function tecla up. Up. Ok. Quando a tecla for pressionada, ele chama function tecla down. Quando a tecla for liberada, ele chama function tecla up. Ok? Para mover e para parar a movimentação. Vamos associar os eventos de tecla e chamar as devidas funções. Document. Document. Add. Event listener. Para as teclas pressionadas, eu vou adicionar um disparador do evento key down. Certo? Quando a tecla for pressionada, eu chamo a função tecla down. Ok? Copia, cola. Add. Event listener. Key. Up. Key. Up. Quando a tecla for liberada, eu chamo a função tecla up. Eventos associados, adicionados. Agora vamos à programação das funções. A função é muito simples. Eu simplesmente pego o código da tecla pressionada, comparo esse código, se é o das teclas que eu quero usar, e executo alguma ação. O código da tecla já vem aqui pelos eventos key down e key up. Então basta eu interceptar. Vou falar que a variável tecla que nós criamos aqui vai receber event key code. Key ponto, né? Key code. Armazenei o código da tecla pressionada. Agora eu verifico. Se tecla for igual, tecla para cima, código 38, vou colocar aqui, cima. Certo? Se for para cima, eu tenho que deslocar o meu jogador para cima, no eixo Y. vertical, como aqui é invertido, para subir, a gente não soma, a gente subtrai. Então, dir J, Y, recebe aqui, menos um. Ok? Foi para cima. Caso contrário, eu verifico. Tecla pressionada é igual a 40, que é o código da tecla para baixo. Baixo. Dir, não é fir. Aqui, dir. Dir J, Y, recebe um ou mais um. Tanto faz. O código, o cálculo vai ser o mesmo, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, isso aqui é quando a tecla estiver pressionada e agora, quando ela for liberada, o código é quase o mesmo. Então, copio e colo. a diferença é que ele vai parar aqui, vai colocar um zero. E como isso aqui vai servir para um multiplicador, certo? Menos um ele multiplica e vira menos um, manda para cima. Um ele multiplica e vira um, ele manda para baixo. Zero, todo número multiplicado por zero é zero. Então, ele não desloca nem para cima e nem para baixo. Eventos de teclas associados, já criados, agora nós podemos criar a função de controle do jogador. Vamos chamar essa função. Function, controla, controla, jogue, ou controla jogador, sei lá, de jeito que vocês quiserem, deixa eu ver, vou colocar mais fácil. Controla, jogue, mais fácil aqui para escrever. Então, aqui, eu verifico, o jogo está rolando, jogo, jogo está rolando, tá? Então, eu vou calcular a posição do jogador. Então, a posição do jogador, nós criamos aqui, pós-jogador y, eu falo que ele vai receber a velocidade do jogador. Qual que é a velocidade do jogador? Nós inicializamos? Não. Opa, olha só, precisamos inicializar aqui, a variável de velocidade. Velocidade, vel jogador, vel jogador, vezes direção, dir jy, ok? Só que aqui, nós precisamos inicializar essas velocidades, aqui, vamos copiar, e vamos inicializar, deixa eu ver, pode ser aqui, dentro de jogo, dentro de inicia, não é jogo, não, inicia jogo, ou dentro de inicializa, vamos colocar aqui dentro de inicializa, aqui, vel bola, como todos vão ter o mesmo valor, eu vou associar uma outra, aqui, aqui, e, e 8. Muito bem, então, variáveis de velocidade inicializadas, ali, ok, cálculo, já executado, temos que, obviamente, fazer algumas verificações, para ele não poder sair da tela, mas, isso aqui, basta, para ter um controle do jogador, agora, basta atualizar a posição do elemento na tela, então, aqui, V, jogador, ponto, style, ponto, top, recebe, pós jogador, Y, mais a unidade de medida, que é o pixel, só um outro detalhe importante, isso aqui, não deve ser uma atribuição, ele tem que ser uma, uma não, tem que ser um incremento, porque se eu deixar como atribuição, ele vai movimentar uma, vai dar um movimento só, vai dar um salto só para cima ou para baixo, certo? Então, tem que ser um incremento, para ele executar isso aqui várias vezes, para cima ou várias vezes, para baixo, salva, atualiza, vamos clicar no inicia, e verificar, não andou, vamos dar um F12 aqui para verificar se tem algum erro, tem algum erro, aqui na linha 143, add event listener, não é uma função, porque eu escrevi errado, evenet, então, vamos lá, cento e quanto? 143, 143, 143, aqui ó, add event listener, vamos ver se os outros eu escrevi errado, escrevi todos errados, olha ali ó, evenet, evenet, e só esses, aqui também ó, aqui, evenet, event, como eu devo ter copiado, acho que eu copiei né, então, ctrl F5, inicia, tem mais erro, tem mais erro, linha 115, request animation, frame, vamos ver, tá aqui, tem que executar aqui, o controle jogue, pelo menos né, na verdade, ele vai executar todos os controles, tanto do jogador, como da bola, como da CPU, tá dando erro no request animation, ah, claro, aqui ó, claro que vai dar erro, né, porque ele tá, aqui não é parâmetro, no string não, aqui eu tô passando o game, agora sim, agora eu entendi o erro, contra F5, inicializar, agora, o jogador já move, tá vendo, bacana? Então, agora nós já conseguimos movimentar o nosso jogador, temos que controlar, pra isso aqui não acontecer, pra ele não sair da área do jogo, e vocês viram que quando eu iniciei, ele veio aqui pra cima, né, outra coisa que nós vamos ter que controlar também, mas na aula de hoje nós já fizemos muito, já implementamos muitas coisas importantes aí, e agora, na verdade, todo o controle básico, ele já tá implementado, agora é mais a lógica da bola, a lógica do jogador, e a lógica da CPU, mas esse é um assunto para as próximas aulas, na aula de hoje, vamos ficando por aqui, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, e clique no sininho, pra receber notificações de novos vídeos, não esquece não, gente, clica lá no joinha, porque é isso que ajuda o canal, indica o nosso canal, pra todos os amigos aí, e siga também a gente nas nossas redes sociais, os endereções estão aparecendo aí. Até a próxima aula, tchau, tchau.